Onde o mar beija areia morena, onde o rio se encontra com o mar, Onde o sol banha a terra serena, tu estás, Macaé, a sonhar, Macaé, nossa voz é a história, A cantar, Deus, em tantos teus céus, tua gente, meus anos de glória, o passado de tantos troféus. Onde o frade seus campos domina, a espalhar-se franice sem par, No horizonte o farol ilumina os caminhos, os homens do mar, Macaé, minha terra querida, se os anos te fazem crescer, Para nós do extremo já brinca, fica sempre em constante nascer. Nascer, nascer, nascer.